A largada foi do Parque de Eventos do município de Clevelândia. Ao todo, 550 ciclistas de toda a região. O evento foi criado para estimular a prática do ciclismo. Segundo os organizadores, mais de 200 mulheres participaram deste evento. Muitas famílias, casais com seus filhos, prestigiaram o passeio ciclístico. No interior do município, ciclistas passaram por áreas como esta, de plantio de pinos. Diversos pontos de alimentação com frutas foram montados. Foram dois percursos, de 24 e 46 quilômetros. Enquanto os aventureiros percorriam o interior do município, outra equipe assava mais de uma dezena de costelões para alimentar os atletas e familiares. A primeira etapa foi em janeiro, em Mariópolis. A segunda agora em Clevelândia. A terceira será no dia 24 de abril, em Palmas. A quarta em Abelada do Luz, dia 26 de junho. A quinta etapa em Pato Branco, dia 13 de setembro. A sexta em Francisco Beltrão, dia 8 de novembro. E a última etapa em Chopinzinho, dia 6 de dezembro.